Então já anota aí pra você não perder isso e muito mais aqui na tela da RF TV, que você também pode acompanhar pela Sky no canal 547, lembrando, cobertura em todo o território nacional, então fique com a gente. O RF com você vai ficando por aqui, mas nosso encontro tá marcado pra amanhã. Amanhã, claro, tem mais, então eu te espero. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho